O Porto e o Porto e o Boa Vista para a 52ª final da Taça de Portugal. Porto e o Boa Vista proporcionaram um belo espetáculo. Mário Soares, Presidente da República, honrou com sua presença a festa do futebol português. Boa Vista com uma formação agressiva, ofensiva. Futebol Clube do Porto com a sua formação base, digamos, durante a temporada. Casaca e João Pinto, capitães das equipas, na escolha de campo, o público foi ele também. Uma festa durante toda a partida. Futebol Clube do Porto tirou partido do facto do Boa Vista entrar a jogar com uma defesa em linha. Com Samuel Alibro e Barney Afixo, ganhou espaços na área, criou perigo para a baliza à guarda de Alfredo. Domingos foi quem criou a primeira situação, aos 3 minutos. Mas, aos 10, João Pinto também entrou com espaço a passe de Costadinov e de Magalhães para um remate, mas à figura de Alfredo. Portanto, Porto a trabalhar na área, adversário com algum à vontade na fase inicial. Bobó, grande figura do encontro por banda do Boa Vista. Um homem que esteve no meio campo da formação achatrasada, dando-lhe força, resistência, poder de choque. João Pinto, não com tanta agressividade como vimos durante toda a época. Espaço aqui, Costadinov vai cair, ninguém lhe tocou. Vai poder observar em movimento lento, noutro ângulo, como o Internacional Búlgar cai, mas a jogada é limpa, já que o jogador do Boa Vista jogou única e exclusivamente a bola. Partida de bom índice competitivo, uma falta de Aloísio aos 31 minutos, a provocar um livre à entrada da área do Porto. Obstrução a Marlon Brandão. Marlon Brandão foi à arma secreta de Manuel José, com 1,69m, 32 minutos na sequência deste livre, marca o primeiro golo do desafio. De cabeça. Entrou nas costas de Aloísio, o seu telespectador vai poder observar e antecipou-se e não pergou-se. Boa Vista mostrava eficácia, começava a dar o seu sinal mais. Repar. O passo é de João Pinto e Marlon Brandão entre os centrais, com Fernando Couto a marcar bobo. Também batido, mas Aloísio é o defesa do Porto que fica no lance. Repar-se a velocidade, a forma como João Barlon Brando entrou para o cabeceamento. Excelente o toque de calcanhar e depois a bola à barra. Manuel José, de facto um treinador a estrear-se, mas com a sua equipa a responder eficazmente às suas instruções. Futebol com o Porto-Riás, Costa de Inove ganha espaço aqui na área, é apertado na última por Samuel. Perde-se a oportunidade de igualar. Samuel, um jogador, um pêndulo da defesa do Boa Vista. Boa Vista ganhando expressão a meio campo, uma boa dinâmica, com bons movimentos, bem coordenados. Aqui Marlon com excelente jogada sobre Fernando Couto, mas Paulo Pereira a dobrar bem os seus centrais à frente de Vítor Bahia. Pode observar de novo, em movimento lento. Estava João Pinto no eixo para o remato. Ordens a Tavares para recuar, ordens de Manuel José. Boa Vista passa a jogar com dois centrais de marcação e um livro, era ele, Samuel. Toda a sua estrutura tornou-se mais consistente. Fim da primeira parte, vantagem para o Boa Vista, mais eficaz no remato. Segundo tempo, Manuel José não faz substituições, mas do intervalo o Porto traz Semedo no lugar de André. Tenta Carlos Alberto Silva, naturalmente, dar maior movimentação atacante à sua equipa, uma maior agressividade, trocando um médio ofensivo por um médio de cobertura, Semedo. Porto, aos dois minutos, por intermédio do Costa de Inove, põe a bola no ferro. O passe é de Timofte e depois Rui Filipe na assistência para o cabeceamento do Internacional Búlgar. Estamos a ver de novo Rui Filipe e a bola a reforçar ali o posto da baliza à guarda de Alfredo. Um Porto mais mexido, maior velocidade, falta à entrada da área, corredor central. Seis minutos de jogo. A falta existe, como se pode observar, sobre Timofte. E depois, um momento de grande espetáculo. Um grande golo de Jaime Magalhães a repor a igualdade no marcador. Era o momento da festa no banco do Futebol Clube do Porto, na bancada, da azul e branca, azul e branca vestida. Vale a pena observar o remate de Jaime Magalhães, bem colocado, o que se pode dizer, bem na gaveta. Fisicamente era impossível a Alfredo lá chegar, dada a velocidade da bola, repare, e a sua colocação. Espantoso, Jaime Magalhães, nota alta neste golo, que pode observar uma vez mais. Mas a festa do Porto durou pouco, durou 3 minutos, já que uma bola perdida ou ganha pelo Boa Vista a meio campo. Casaca, recuperou bem, saiu em contra-ataque a equipa de xadrez. Marlon Brandão, um jogador com velocidade, pique, João Pinto a fazer a zona. A defesa do Futebol Clube do Porto não aliviou, não conseguiu aliviar a bola. Riqui foi em assistência. Vai ser feliz Paulo Sousa, João Pinto, Bahia e Riqui, que nunca desistiu a entrar pela pequena área e no eixo a fazer o segundo golo. O golo que daria a vitória na taça à equipa do Boa Vista. A oportunidade do internacional nigeriano, agora sim, ele a provocar a festa na bancada do Boa Vista. Riqui, 30 golos no campeonato 92, melhor marcador, a não deixar os seus créditos por mãos alheias esta tarde no Estádio Nacional. Parse de novo. A existência de Paulo Sousa, depois João Pinto, Bahia e Riqui, sempre no lance, mais rápido que Jaime Magalhães, que não conseguiu interceptar ou antecipar-se ao seu adversário, mais lento, se Riqui este em velocidade a fazer o gol. A jovem linda e Loureiro ao lado de Adriano Pinto, a satisfação e na bancada o Dorito. Caso Alberto Silva tenta mudar alguma coisa, faz entrar Falk, um médio mais ofensivo e faz sair Paulo Pereira, um lateral esquerdo. Responde, Manoel José da melhor forma, sai Marlon, entra Nogueira. Eram as apostas táticas de um e do outro lado. Parece-nos que mais feliz e mais consistente as de Manoel José, pelo menos mais eficazes. Uma boa defesa de Alfredo, saindo bem aos pés de Magalhães. João Pinto. Espaço. João Pinto, em grande desgaste, uma peça também importante na manobra de toda a equipa em termos ofensivos, acabaria por ser substituído por um homem de cobertura, Nelo. As palmas para João Pinto, pela sua brilhante exibição esta tarde. Fechando o lado esquerdo, Manoel José criava situação para poder gerir a vantagem até a final da partida. Porto, em pressão. Defesa do Boa Vista a sair bem. E uma jogada de contra-ataque aos 41 minutos. Tavares e Casaco. Jogada típica de contra-ataque, situação de 2-1. Bahia a sair, a fazer ali a mancha. E Tavares a fazer o pior. A não entregar a Casaca completamente solta na meia-esquerda para a obtenção do terceiro gol. Oportunidade perdida pelos achatresados. Porto chegaria ainda à área do Boa Vista. Jai Magalhães teria ainda a hipótese de poder chegar à igualdade neste remato. Mas a bola a sair ao lado da bariza de Alfredo. Excelente partida de futebol. Alto índice competitivo. Boa Vista. Grande consistência. Serenidade. Disciplina. Concentração. Sobe gerir a vantagem que teve no marcador e reagir ao golo do empate do adversário. O Futebol Clube do Porto lutou, mas não foi tão bom como em anteriores jogos. Veiga Trigo, o árbitro da partida dando por terminado o encontro. E depois a explosão de alegria de Major Valentim Loureiro, o abraço do Dr. Mário Soares e o abraço da Renan e Ascensão ao treinador Manoel José. A equipa do Boa Vista toda ela agradecida à bancada, a agradecer o apoio dos adeptos que vieram do Porto a Lisboa. Depois, a cerimónia da entrega da taça. Parabéns ao Boa Vista. Mereceu conquistar a sua quarta taça de Portugal esta tarde no Estádio Nacional.